Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo... Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo... Fala aí pessoal, beleza? Mas foder, não vai ter intro não, mano. Galera, tamo aqui no Point Blank, velho. E dessa vez aqui, vamos tentar ser o cara mais defesa do meu salão. Que os caras não deixam eu fazer minha intro aqui, ó. Ficam-se não atrapalhando aqui. Tô com o DS e tô com o Thor. Fala aí, cara. Aí do jogo é assim, ó. O Thor toda vez toma um susto, mano, que eu tô ligado. Aí ele fica rindo lá, aí não dá gol na partida, aí dá ruim. Vamos lá, caralho. Ô, Jesus. Tomar no cu, mano. Já tem 30 minutos de vídeo pra eu editar, mano. Vai ter umas 8 intros. Olha lá o cara, velho, que trouxa. Nossa, que eu dou. O que você disse que o maluco tomou o helmet aí agora? Eu tinha bala que o maluco tomou agora, no meio da beça. Ó, tá defusando errado. Não, não é defusando assim. Tem que ir pra... Ó, falei, falei pra ele, ó. Não falei. Falei, defusou errado. Você tem que defusar pra diagonal, um pouquinho pra esquerda. Vamos lá. Encondido totalmente em tráfico. Galera, tamo aqui com o bonde... É o bonde da TAR. E a gente, vamos lá, tem que dar a ser o cara mais FDP. O Du já tá na sala, já. Ele tá 3 barra 2, porque ele entrou primeiro. Porque ele é desumilde mesmo. Eu sou craque. Porque eu sou craque. Avança aí, vai. Avança aí. Vocês tão com medo, é? Vocês vão ficar na base, é? Vocês são TR vão ficar na base. TR, vocês são CT vão ficar na base. Tá meio errado. Ó, tem um jogador de futebol ali, ó. Me ajuda aqui, clã. Puxa, avança comigo, caralho. Ah, mano. O cara tá de O.A., mano. Ó, tem um doente... Tem um doente aí fazendo... Isso, guarda na blow, ó. Vamos aqui com ele. Dá 9 aí. Ah, desativa o rádio, mano. Não, mas eu gosto de ouvir a voz da mulher. Tipo, falando assim, ó. Nice shot. Eu acho muito bonito, mano. Nossa. Ó o Du, você recuou. Ficou com medo, Du? Ficadinhas. Tô com medo. Mano, eu vou... Tá com medo, Berg. Eu vou sair do bonde da O.A., na moral. Vai se fuder. Tô com medo, Berg. Não era TAR 21? Como é que tu tá de O.A.? Não, do bonde da TAR. Ah, eu vou sair. Eu não quero mais TAR, não. Larguei a TAR. Você não quer mais TAR, tá? Nossa, você não quer mais TAR. Não quero mais TAR, não. Você não quer mais TAR, não. Ó, o Du, esse DS é muito bom, mano. Se inscreve no canal dele, galera. Se inscreve no canal DS. Ele é muito bom. Lá vou eu. Tá na B, Du. Tá na B, Du. Du, não vai assim, Du. Vai com arma na mão. Coloca arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Ó, eu falei, ó. Tá vendo? O cara não escuta, mano. O cara não escuta, ligado? Você errada aí? Coloca arma na mão. Dá gol aí. Já dá gol, já dá gol, já dá gol, já dá gol, já dá gol. Bora, caralho, bora, caralho. Agora é revanche, moleque. Ó, cuidado pro cara não tirar o gol aí, hein. É. Bora, caralho. Eu matei ninguém, mano. Você tá com 40 minutos dividindo. Entrou 30 minutos. Ah, tá com 30 minutos. Entrou todo mundo aqui na sala e entrou só 3, né? 8 contra 3 agora. Tô com a TAR agora, hein. Ó, bora roxalar, bora roxalar, bora roxalar. Bora, bora, bora. Vai na frente, Duque. Tem o melhor. Let's go. Ó, já foi mesmo. Ele pegou o primeiro respaldo da mão. É, ele pegou mesmo, hein. Vai como ele vem com a mão na mão. Vai na frente, ó. Ó, ele... Ah, mentira. Ó o Duzel Strayfans, mano. Smoke, smoke, smoke. Ah, fudei, caralho. É que é smocudo mesmo, caralho. Cheio de escolhoso com essa boba na mão, andando tronche. Ai, caralho, cuidado. Ah, não, 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 não. O moleque é sempre meu, sabe por quê? Porque eu sou craque. Desce, não, não, não. Achei de escolhoso. Ele é... Não, ele é... Ah, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda, caralho. Tá aqui, o cara tá aqui. Chega atirando assim, ó. Chega atirando assim, ó. Sem parar. Vai atirando. Sem parar, caralho. Eu tô atirando. Helmet, Helmet, tira daqui, ó. Cala aqui, cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Chega aí, chega aí. Tá onde, tá onde? Chega aí, chega aí, mano. Tá bem, tá bem, tá bem. Vou parar de tirar que acabou a minha bala aqui, ó. É, senão a bala acaba, né, fião? Tem mais dois pentes. Ah, o cara tava nas costas, mano. Tava lá na... Cadê isso? Cadê, mano, isso doente? Tem mais dois pentes. Tá aqui, meu Deus. Nossa. Aí, caralho. Dá pra ruxar assim no começo. Os caras são doentes, mano. Vamos sair da base assim, já. Vamos sair da base assim. Aí é bom quando acaba a bala, o cara tá em cima, tá ligado? Você já chega dando medo já nos caras. Bora, bora. Esmalca aí. Esmalca aí. Tá, lagou aqui, lagou aqui, lagou aqui. Lagoei não. Caralho. Vou voltar, galera. Tá arriscado. Tá muito arriscado aí, hein. Ó os tiros aqui, moleque. Moleque. Só pra fazer um monstro. Ó os tiros, moleque. Vai lá. Ó o cara tá com a bomba. Foi a MSQ linda aí. Vai, Brasil. Chega aí, caralho. Ah, mano. Tem na janelinha, na janelinha. No buraquinho ali. O buraquinho é comigo mesmo. É o manjo de buraquinho. Vai, no buraco. Avança aí. Não, bichão. Vocês estão com medo de quê? Esses caras que estão com medo, mano. De tanto tipo que eu e o Thor tem aqui. Eles estão com medo aí. Avança aí. Avança aí, Thor. Calma que eu vou. Ó, então eu não preparei pro Du passar. O que eu vou ver aqui pro DS. Quero ver é sangue. Olha isso. Nossa. Que bala de naiva o Tele, hein, mano. Tava um monte de camperzinho ali, mano. A tática minha do Thor de atirador não deu certo. O cara tá plantando lá na A já, mano. Ó a Daniele aí, ó. Daniele CNB. Ó como ela vai. Ó como ela vai, a mina, ó. Ó como ela vai, ó. Ela tá imaginando que o cara é uma... Ó. Nossa senhora, moleque. Ela tá imaginando que o cara é uma louça. Ele tá tentando lavar a louça. Vai matar alguém. Ó o preconceito. Caralho, moleque. O que vai ter de feminino? Agora o bug vai ser louco, hein. Agora o bug vai ser louco, hein. É brincadeira, galera. É brincadeira aí. Eu não tô machista. Tô feminista. Bora, caralho. Cadê o Largo aqui? O Thor já faleceu. Faleci, velho. O Thor já faleceu, mano. Voltou, Du? Vou ficar de camper. Vou parar de zoar. Voltei, vou parar de zoar. Vou jogar sério também. Vou jogar sério. Joga focado, Du. Vou pensar em quem, cara? Vou pensar na Inês do Brasil. Vou pensar em pequenos pênis. Vou pensar em pênis voadores. Só nós dois, mano. Dá pra ganhar isso aqui, hein, tá? Fica tendo uma umidade, Oxo. É o quê, Tu? Eu vou ruxar. Opa, eu vou voltar. Tô brinque-se. Desce na B e fica dentro da A. Vamos ficar dentro da A. Não, fica aqui com o meu amigo Du. Cadê? Os caras fazem nem CF, ó. É, vamos ficar de camper aqui, mano. Os dois na B. Espera os malucos plantarem. Boa, Du. Aqui, team play é essa, hein, pai? Team play, moleque? Só deixa os caras vim. Achei o cara tá morto ali, ó. Na teta. Errei team play, moleque. Vamos lá, Du. Vamos mostrar pra esse pessoal que nós somos capazes. Espero o papai, espero o papai chegando. Vou tacar mais smoke aqui só pra... Ó, você vai pra direita e eu vou pra esquerda. Vai, bro. Já é. Bora. Vai. Opa. 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 Tem bobe não, hein. Tô defusando. Nossa, costa, costa, costa meio. Aí, na janela, janela, janela. Deu um delay mental porque eu tava tendo atirar no cara e defusando, tá ligado? Eu tava tendo atirar e tava defusando ainda. Ó o cara que ruim, eu quase que eu matei, mano. Um alucão bugado. Ó, pra dar aquele medo, pra impor aquele respeito. Os caras já tão atirando daqui, ó. Não perdoe, não perdoe. Não perdoe, não perdoe. Ó os pré-pare, mano. Essa rua não tem recor, mano. É muito escuro, mano. Ó o Tock, já faleceu, mano. Ó o Tock, já faleceu. Ó o Tock, já é um rabidão, ó. Esse cara aí é o cheaterzinho, mano. Nossa, mano. Da cara ele acerta o tiro, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Na smoke, ó. Faleceu. Você é louco. Esse aí é mito mesmo, irmão. Na moral. Esse aí não existe. Nossa, olha. Vai, querendo. Não dá não pra ele, hein. É o melhor do game, ele. Vamos ter lá aqui. Vamos ter lá o Daniele. Cadê ela? Daniele. Que tá todo dia. Ó a Daniele aí, ó. Com sua arma do governo aí. Levou um. Levou dois. Ó, ó, ó. Ó a arma. Se fosse uma... Se fosse uma esponja, ela tinha matado. Brinque-se. Mas vai dar merda, na moral. Olha aí, ó. Olha aí, você viu o kiki do cara, Du? Eu sei, eu vi. O cara tirou sem retirar. A mãe... A morrer em cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ero! Lá foi. Um. 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 Agora. Morreu. Morreu. Zero. Morreu. Nossa. Ainda teve a chance de matar. Vamos lá. Vamos mais uma, clã. Mais uma, caralho. Fiquei em primeira aí. Desculpa aí pra vocês, né? Quem é o rei do cara FDP da sala aí, hein? Pra matar, moleque. Não é pra ficar brincando aí, não. Pau, deixa eu só ativar meu explosivo extra aqui. Ah, já entrei. Foda-se você. É, eu também. Ah, de boa. Pode entrar aí, mano. Não tem um pressão não, porque eu vou entrar segunda, vou matar todo mundo. Porque... É bom mesmo, hein? I am the legend. I am the legend. The game. Ô, louco. Ainda faz física, hein? Cê é louco. Aham. Inglês de... Não, eu passa... É que eu me inscrevi naquele canal daquele cara do YouTube, como eu aprendi inglês, tá ligado? Aham. Aham. Mas se você se inscreve lá, você já aprende inglês, já. Sim, se inscreveu já. Se inscreve lá, subscrime, entendeu? Nossa. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Olha o bonde. Vamos girar, ó. Olha o bonde. Olha o PC and Shots. Olha o bonde, ó. Olha o bonde da morte, ó. Porque, ó, a minha arma tá bugada, não tá recarregando, mano. Me ajuda, caralho. Morri. Meu Deus, como que eu não morri, mano? Claro que eu salvo, eu te salvei, eu te salvei. Só chega assim, moleque. Mano, eu errei todos os tiros que eu pude errar naquele cara do futebol ali, mano. Só gasto bala, só se foda. Estupro. Agora, ó, agora. Agora o bagulho ficou doido. O bagulho é... 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 O bagulho é muito bem, mano. O bagulho é muito bem, mano. Ai, meu Deus. Socorro, clã. Tem lá. Um, três. Quantos? Mais de um? Mais de um. O que é que o Du tá fazendo aqui, ó? Caralho, eu caí aqui, Du. Tô bugado. Sai daí, Du. Sai daí, Du. É da ruim, Du. Não, o Thor chegou. E as águas dele? A puma. Bora, bora, bora. Bora, caralho. Nossa, morri, velho. Meu Deus, caguei. Eu tomei a frente pra que tu não morreu, Josh. Obrigado. Me agradeça. Obrigado. O Thor pulou e pegou na cabeça. Fica pra descer. Bora, Du. Bora, Du. Vai, aguenta o dedo aí. Olha os caras. Olha como ele vai. Tu tá dando couve. Só atirando lá atrás. É, agora eu vou dar o... Fazendo a mesma coisa. Baile de favela. Jamar. Cadê esse cara, mano? É o Vinansa Sharp. Tá lá na B, lá pro outro lado. Oi, Dutro. Que susto, Josh. Só porque eu só não tô com a roupa negra. Esse cara vai tá lá, né? Ah, falei que ele ia tá na B. Tá pra B, B. Tá lá no fundo da B. Tá lá no fundo da B. Tá lá no fundo da B. Ah, como assim? Não morre, mano. Tá alfadão, Du. Mata ele, ó. Tô alfadão também. Ah, mas ele tá mais, mano. Ele deve tá com dois de vida. Ó. Tá acertado. Meu Deus. Olha o... Ah, vai entregar o round, Du. Entregou já. Caiu ele. Eu vi. Tu carregou isso? Ó, falei? Não precisa, porque eu sou chato, né? Ele tava com dois de vida, moleque. Eu tava com 13, mano. Ganhei. É, porque você é bom, hein? Eita. Ó, ó, agora, ó, agora. Sacar uma bomba aqui, ó. Tô bom. Boa, velho. Sei nem onde é que tá, mas eu vou tacar ela aqui, ó. Acho que é aqui, ó, sim. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Caralho, moleque. Crimei um susto agora. Tô na bomba, né, Clon. Tô com 22. O carinha... O miradão vai tá aqui, entendeu? Olha lá, ó. De que feito, ó. É outro, é outro, tá aí. Boa, Clon, eu tô chegando no apoio moral. Tô com 5 de vida. Ah, obrigado. Tô com 22. Calma, eu tô chegando, Clon. Bora, 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 bora. Mas matei muito nessa. Preciso matar, preciso matar. Preciso matar. Tá bugando aqui, ó, peraí que eu vou pegar. Nossa, não deu certo. Eu já fui atirando, mas não deu certo. Vamos, vamos, vamos. Vai, Edu, vai, Edu. Além do jogo, ó. É ou B? Tô ficando moleque, hein? É, 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 é. Ah, mano. Perdemos esse, hein? Porra, esse é teve. Vamos lá. Ô, bora ruxar. Não, bora ruxar mesmo, cara. Bora ruxar ali mesmo. Vamos lá. Bora ruxar mesmo. Não é pra ficar nem é pra recuar, não. Vai, vou, vou. Ó, o Du pegou respawn, o Du pegou respawn, hein? Peguei respawn. É aqui mesmo. Mais três, mais três. Ah, o Du é muito cuzão, mano. Mano, isso aqui é bom, caralho. Não, o bagulho é ruxado aqui, ó. Vou ruxar lá atrás, vou ruxar lá atrás. Ah, cês tão muito cuzão, mano. Donado, caralho, é eu aqui, mano. Ah, não, não, não. Ah, o Du é muito cuzão, mano. Ah, o Du é muito cuzão, velho. Cuidado que o... Deixou na merda. Já vi ele, já. O wallzinho tá aqui, ó. Olha. Rapaz, cê é bom mesmo. Cê é muito bom. Ah, satanás, satanás. Vou pegar o A agora, pro último ruxo. Ah, mas vamos ganhar esse, né, mano? Nossa. Os dois aí. Mata. Mata, 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 mata o papai. Qual o seu nome? Felipe, de quê? Smith. Morreu ainda. Smith, de quê? Ó, uma última, última, última. É a última, é a última, é a última, é a última, é a última. Ah, pra mim acabou. Pra mim chega. Não é a última, é a última. Vai, vai, vai. Dá like no vídeo. Passa no canal do Joshua, do Thor, que tá na descrição aí. Tamo junto, molecada. Larga o like. Meta os 2.500 likes com esse vídeo aí. É nóis, tá uma hora, caralho. Eu vou continuar aqui, porque o bagulho é louco, mano. Que eu quero gravar um vídeo de uma hora. Vamo lá. Tá muito pequeno, né? Aqui tá quase dando uma hora. Tá quase dando uma hora. De gravação. Vamo, 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 vamo. Vou colocar o A agora, que eu quero matar. Já vou no Largo. Você vai Largo, já? Vou ruxar, vou ruxar. Vai, vai. Eu tô atrás de tu, então. Eu quero ver o teu ruxo mesmo, porque o cara fala que vão ruxar. Oita! Você viu isso aí, Thor? Foi muito estranho, hein? Como eu vi? Vou apelar. Foi muito rápido, mano. Fica apelar também. Fica apelar também, porque... Tá dando certo, não, o bagulho. Vamo apelar o Du. Eu não tenho nem como apelar. Vamos aprender a jogar com o Du. Ah, o Du tá lá na base, mano. Vai jogar sério, Du, agora? É sempre. Eu morrei. Pode vir, hackzinha. Tá aí. Ô, louco, moleque. As rajadas delizinhas, os caras é impressionante, né? Eu tento entender, velho, como uma pessoa consegue jogar de hack e ser ruim, velho. Eu não me conformo com essas coisas, cara. É foda, mano. Eu acho que se ela jogasse de hack, ela seria ruim também, mano. Então, tipo, eu entendo, tá vendo? Não, mas não tem lógica você. Tipo, você ser ruim, você usa hack pra ver se melhora e continua sendo ruim, velho. Não tem explicação. Como é que ela bomba o cara tá aqui? Eu vou apelar, eu vou apelar, hein? Eu vou apelar. Essa é a minha vibe. Vou ter a crise. Colocou a crise em apelação, né? Eu perdi a crise. A crise é boa, mano. Vai, 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 vai. Tem mais um, hein? Cuidado. Esse maluco só me acerta, velho. Moral, velho. Só tem eu no mapa pro maluco acertar. Então, tô bem, Josh. Tô ligado. Vou deixar o DS na frente, né? Vai, Du. Cadê ele? Tá aqui. Tá aqui. Tem um hall ford. O defusado. Ele lá no meio, no meio. Da cover, da cover. Porta do meio, porta do meio. Ah, tá na porta do meio, não. Tá na outra. Nas duas portas, né? Tá na porta do meio. É, tava nas duas. Tinha cara nas duas. Tá arrafado o cash aí, ó. Nossa, esse menino. É muito bom, mano. Deu, 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 deu. Acho que deu, hein? Se não der, a gente faz dar. Deu, deu, pô. Ah, deu porque eu sou chave, moleque. Sou crack nessa porra, caralho. É, Ronaldinho. Boa. Como o cara falou, meu Deus, é muito bom essa DS. Muito bom essa DS. Essa DS. Essa DS. Ih, que que os anos descobriram. Nossa, tem que ir pra caralho de cima. Ter realmente no cara, velho. Ó, o Toyota caiu de novo. Caralho, top. É, eu rushei. Não, você não rush, eu rushei. Caralho, moleque. Meu Deus, meu Deus. 2001 essa aposta aí. De quando jogar você é. Du, cadê tudo? Me ajuda. Tem largo, tem largo, tem largo. Largo não, tem bifurca. Que largo. Boa, Du. Meu Deus, cara. Isso aqui é chave, moleque. Jogando aí, ó. E o Toyota também tá jogando muito, hein. Tá tomando sua, tua rush ali. A oportunidade é quem merece. Vou até editar o vídeo e vou pôr essa partida, mano. Se foda. Não, não coloca não. Não quero não. Vou até estourar esses cinco do cara aqui, ó. Trouxa. Como assim, mano? Vai lá, vai se foder, mano. Eu sou muito coxão, estou ali a ser cinco do velho. É, como se fosse FDP, meu Deus. Tá dando, tá indo certo. Morreu. Não, não é, não é isso, cara. Morri, velho. Isso aí foi castigo, velho. Vamos ter lá o Thor. O Thor tá muito... Olha. O 25 do moleque deu castigo, velho. Puxa, Thor. Viu lá, né? Sem medo, moleque. Pera. Ó o estrategia dele. Vamos ter lá o medrô do Thor. Ó o medrô do Thor. Ó o medrôzão, ó. Ó o medrôzão, ó. Ó, 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 ó. Tá com medo do cara do gordão. O gordão de K1. O Thor versus o cheater. Versus o cheater. Ainda tem um cara de Wally entrando nele. Ai, ai, ai. Toma. Mais uma morre, hein. Toma. Eu tô andando na pinga que eu me atrapalho. Eu entro na ping... É esse daí, cara. Que é o cheater. É o GFGOBAI, mano. GFGOBAI. Tá denunciado aí já. Tirei o print. Eu vou mandar pro... Suporte Down Game que é sempre bom, cara. O Suporte Down Game é sempre atencioso e muito bom. Você não tá conseguindo votar no cara? Porque eu acho que, né... Só pode votar acima de 18 anos. Que merda, hein. Morri. Caralho, não! Puta que me pariu, mano. Olha eu sendo o crack. Vou ser o crack, moleque. Só vai. Pego no... Ah, vai morrer. Não, me ajuda! Não, cara. Não me ajuda, eu falei. Vai, Du. Vai, Du. Me vinga aí. Traz tu. Pega essa porra aí. Pega a minha porra aí, Du. Aí, moleque. Só vai agora. Só vai. Ô, louco, cuzão. Ô, louco, cuzão. Tem um aí, nada que fica. Eu sabia que tinha, mas demorou tanto para carregar a minha... O Thor, olha como ele vai, olha como ele vai, o menino Thor. Pegou a Hulk agora. Ó, Jô. Ó, tela aí, ó. Vou dar uma bala no cara aqui, assim, ó. Vai. Ó, Thor. Ó como ele vai. Pegou a Hulk e já pelou, já. Vai CF 2012, tela aí. Vai. Tela aí. CF 2007. Ah. Boa, Thor. Acabou. Então é isso, galera. Pra ter curtido o vídeo, cara, com um Thorzeiro aí. Canal do Thor e canal do DS na descrição. Passa lá que os moleques são zica. Coloca DS firmose e Thor lendário. Thor mulher que manda. Coloca lá. Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo. Vamos bater aquela meta de mil likes no vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.